Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Anjos Arcanjos e Queirobis E tudo isso também vi o Serafim Deixa eu me apresentar, eu sou profeta Ezequiel Eu vi seres viventes que voavam lá do céu Deixa eu me apresentar, eu sou profeta Ezequiel Eu vi seres viventes que voavam lá do céu Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Eu vi Receba aí minha filha E tudo isso também vi o Serafim Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Ai, deixa eu me apresentar, eu sou profeta João E a cidade santa preparada pros irmãos Deixa eu me apresentar, eu sou profeta João E a cidade santa preparada pros irmãos Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver O varão passeando na terra, o varão passeando na terra do ano Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis A terra, a terra, a terra vai beber, a terra vai beber A presença de papai, a terra teme na presença de papai A terra teme na presença de papai Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Anjos Arcanjos e Queirobis Parigolos 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 A terra, ai Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis Que tudo isso também iria ser afim O varão tá convidando os vasos para entrar na massa Entrar na massa, entrar na massa Tá convidando os vasos para entrar na massa Entrar na massa, entrar na massa Eu vi Anjos Arcanjos e Queirobis O varão passeando aí na sala, a mulher Quem pode ver, quem pode ver Eu vi, você vai ver Essa igreja vai ver O varão pelejando nessa terra Terra, 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 terra Na Goma da Sae de Goma da Raiadei Brimitei A Nama sai Eu vi, eu vi, eu vi Anjos e Queirobis Que desenterro o rolo xix Amado Sorta Esserrestro, voltar no marco inks Eu vi, eu vi neuvo 又 realizarro o rolo Entra na massa, entra na massa Tá convidando os vasos pra entrar na massa Entra na massa, entra na massa Do anjo na terra, tu entra na massa Do anjo na terra, tu entra na massa Do anjo na terra, entra! Arama, candara, manassarai Tchê, manacã, daragaia de gol, manassai Ei, cavarão! Quem pode ver aí, minha filha? Quem pode ver? Quem pode ver? Varão Pelejador, Varão Pelejador Enquanto a igreja abaixa a sepultura, ele fechou Pelejador, Varão Pelejador Enquanto a igreja abaixa a sepultura, ele fechou Varão Pelejador, Varão Pelejador Enquanto a igreja abaixa a sepultura, ele fechou Pelejador, Varão Pelejador Enquanto a igreja abaixa a sepultura, ele fechou Varão Pelejador Varão! Charabia, Sarabia, Sarabia, Camarão, Marroia Olha aí a presença de Deus aí, meu filha Varão Pelejador, Varão Pelejador Pelejador, Pelejador Pelejador, Pelejador Pelejador Enquanto a igreja abaixa a sepultura, ele fechou Papai vai desfazer, papai vai desfazer Essa macumba que fizeram pra você Vai desfazer, vai desfazer Todo o trabalho que fizeram Vai desfazer, vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Ainda essa semana para alguém da tua casa Cortar o laço, fechar a cova Ainda essa semana Alá, Varão passeando nada Olha o rolo na terra Olha o rolo na terra Olha o rolo Olha o rolo Olha o rolo Ei! Ei! Sai da Pará me , a terra Mas Sara Não rejeita esse convite nessa terra Não rejeita esse convite nessa terra É quando você marcha ele até na guerra Não rejeita esse convite nessa terra Olha lá Eu vou voar aqui, Jeová Arábia, terra E não rejeita o convite nessa terra, não Vê em Pitencião Ó o varão passeando aí Ah, 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 ah Varão Belejador Varão Belejador Enquanto a igreja marcha a sepulto Ele fechou Belejador Enquanto a igreja marcha a sepulto Ele fechou Varão Belejador Enquanto a igreja marcha a sepulto Ele fechou Belejador Ele é a varão Ele jogou, enquanto a igreja marcha a sepultura, ele fechou Fecha a sepultura, fecha a sepultura A sepultura para alguém da tua rua Fecha a sepultura, fecha a sepultura A sepultura para alguém da tua rua Ele fecha, ele fecha, ele fecha a sepultura Ele fecha a sepultura Fecha meu filho Ele fecha, ele fecha, ele fecha, ele fecha Ela fecha, ele fecha, ele fecha Ela pegou lá atrás J, 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 J A sepultura para quem não sai É, ela vai sair fecha a sepultura Fecha a sepultura Fecha a sepultura Fecha a sepultura Eu vi Arcanjos e querubins Eu vi Arcanjos e querubins Eu vi Arcanjos e querubins E tudo isso também vinha ser assim E tudo isso também vinha ser assim